Se afastou de você por um motivo, viu? E por um motivo vai se aproximar. Eu quero que você preste bastante atenção, ouça, escuta detalhes do que eu preciso te falar. Essa pessoa se afastou de você por um motivo. E o motivo que essa pessoa se afastou de você foi um motivo simples. Ela se afastou de você porque você passou por um período muito difícil. Um tempo de escassez, a qual você sofreu muito na sua parte financeira. A qual se acumularam dívidas e mais dívidas. E você passava pelo momento que você precisava de ajuda. Essa pessoa se afastou para não te ajudar. Ela foi covarde. Se afastou de você para não te ajudar. Para não estender as mãos para você no momento que você mais precisava. E por causa disso, essa pessoa acabou se afastando de você. Por um motivo. Mas por um motivo, ela vai te procurar. Vai se aproximar de você. E o motivo que ela vai te procurar, vai se aproximar de você é simples. Você vai dar a volta por cima. Você vai passar esse tempo de escassez. Esse momento difícil. Você vai superar. E uma porta vai se abrir a qual você vai suplir. Todas as suas necessidades financeiras. Você vai chegar em outro patamar de vida. Você vai estar muito honrado, muito abençoado. E essa pessoa vai ver as suas conquistas. E o quanto você conseguiu dar a volta por cima. E por esse motivo, ela vai voltar a te procurar. Ela vai se aproximar de você. E ela vai chegar com a cara de pau. Te pedir perdão. Que estava errada. Ao seu respeito. Que sabia que você sempre iria dar a volta por cima. Vai vir com mil e uma mentiras. As suas falsidades. Para quê? Para se aproveitar do seu momento. Essa é uma pessoa interesseira. A qual não deve fazer parte mais da tua vida. Saiu é livramento de Deus. Não deve mais voltar. Perdoa. Você deve perdoar. Você deve andar bem. Você deve ter o teu coração limpo. Não guardar mágoa. Mas não aceite mais da tua vida. E nem compartilha. Aquilo que você conseguiu com tanto esforço. Com tanta luta. E com tanto sofrimento. A qual você precisou de ajuda. E ela virou as costas para ti. Não traga mais para a tua vida. Isso é livramento de Deus. Escute. Ouça. E preste bem atenção. Perdoa. Mas ela lá. E você aqui. Porque até agora em diante. Depois que você passou tudo. Só você e Deus. E deu a volta por cima. Você só precisa de Deus. Para vencer. E de mais ninguém. O resto. Que também batalhe. Para conquistar. O que é seu. Deus abençoe. Deus abençoe.